Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem você fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, nós vamos estar falando sobre supressor, silenciador Mas na verdade é, expulma ideias, dicas e sugestões para a matéria-prima para você criar um supressor, um silenciador para sua sniper Ou para qualquer outra arma, vamos focar aqui na matéria-prima que é referente a questão de tipos de espuma Eu andei fazendo uma pesquisa e eu primeiro quero contar aqui uma pequena história Vale lembrar que esse vídeo vai demorar bastante tempo, então assim, enquanto você tenha tempo para escutar Se você quiser fazer um supressor ou um silenciador caseiro para sua sniper E também complementar a sua sniper para diminuir o ruído, ou seja, você fazer um preenchimento interno da carenagem da sua sniper E dentro também do cano, fiquem à vontade Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu procurei aqui e parece que não tem supressores prontos das empresas E também vi alguns vídeos aqui, mas eu já vou contar porque eu cheguei nessa questão aqui Então por isso que o vídeo vai demorar, porque tem uma história antes de eu apresentar para vocês de fato os tipos de espuma Nessas minhas pesquisas Bom, faz mais ou menos uma semana que eu estou procurando essas questões aí sobre Airsoft, Sniper, etc Porém, contudo, entretanto, há uns 5 anos atrás da data desse vídeo aqui Eu estou fazendo esse vídeo aqui em agosto de 2020 Pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2050, 2030 E você fala, ah, já inventaram o supressor, ah, isso que você falou não tem nada a ver Ah, eu testei, etc, ah, não é bem assim, blá 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 Daí o vídeo fica datado e fica sendo um vídeo muito antigo Até aí, beleza, compreendo Porém, contudo, entretanto, o que acontece Para determinadas, né, eu há uns 5 anos atrás tive vontade de pesquisar sobre Airsoft, né Eu fui e nunca joguei nem nada Porém, eu gosto muito de fazer esse tipo de pesquisa de campo e etc E também eu gosto muito de chegar e ver teste, ver análise, ver review Porém, né, eu até fiz uma lista num bloco de nós das peças, né, para quem está... O pessoal sempre fala, ah, você está iniciando agora, por exemplo, há 5 anos atrás Uma sniper que eu vi que o pessoal falava para iniciante O pessoal falou, cara, não jogue de sniper porque é difícil Existe um fórum em inglês que foi traduzido sobre iniciantes de sniper E realmente é muito problemático para você que quer começar de sniper Mas se você já tem sniper, se você quer fazer caseiro Eu fico pensando assim, por que a galera, o pessoal faz Supressor caseiro Será que é porque não tem a venda Ou porque é simplesmente um negócio simples e banal É porque realmente é um negócio simples e banal Ou seja, será que uma empresa fabricar um supressor Ela não ganharia dinheiro, né, do que fazer as pessoas fazer os seus próprios supressores caseiros Ou as pessoas simplesmente não querem gastar dinheiro Porque Airsoft já é um negócio muito caro Então para que eu vou colocar um silenciador na minha arma Outra coisa também que eu vejo nos testes e análises de supressores Eu vou chamar de silenciador, mas tudo bem É supressor, tá, de ruído É que Teve um rapaz aqui Deixa eu ver qual que é o nome dele aqui O Machado Sniper, né Ele faz um vídeo comentando e comparando a M24 com a SSG24 A M24 Modifier Ele não sabe se é a versão SF, né Mas ele compara que Tanto a M24 Modifier E a SSG24 Novrish Ela é, né Uma... Para quem não conhece, né O Novrish é um sniper aí austríaco São duas snipers que fazem muito barulho Na movimentação, no tiro, no dispor e tudo mais Mas o que que acontece? Eu fiquei pensando assim Cara, o mínimo permitido Para você atirar em uma pessoa com uma sniper É 40 metros Ou seja É de 40 metros para cima que você vai usar uma sniper E será que o som não se dissipa, né Quando você está mirando em alguém Será que o som não se dissipa no ar para alguém escutar? Entendeu? Então todos os testes são feitos geralmente muito próximos Não tem nenhum teste efetivo que eu verifiquei sobre o supressor Sobre o silenciador Efetivo em campo aberto Para ver se a pessoa escuta o som a 10 metros, 20 metros, 5 metros Geralmente é aquele 1 metro e meio A pessoa coloca a arma ali Coloca a câmera E faz o disparo em um ambiente ali numa sala Né Num cômodo da sua casa Numa garagem E daí Diminuiu o ruído Ou seja Dá uma abafada no ruído Eu digo isso porque Quando você usa o supressor Vou mostrar para vocês aqui O que que acontece? Ele acaba Opa Pera aí que está o Nox na frente aqui Firefox Beleza O que que acontece? Quando você usa Supressor Né E você grava com áudio Ele dá esses picos aqui Ou seja Aqui nessa parte de cima Cadê o lápis Quando você Né Essa parte de cima aqui do som É o que a pessoa escuta E quando você usa o supressor O som já abafa Ou seja Tem menos ruído Entendeu A linha é menor Ou seja O som ele termina antes Você escutou e já acabou Entendeu Se o som fosse contínuo Ele seria um som alto Né Aqui ali Ele seria um som alto Mas quando o som está aqui É porque o som geralmente É muito baixo Né E curto Entendeu Só dá aquele E já volta Sabe Isso porque tem o comprimento Da onda aqui O comprimento Continuou o mesmo Então assim Ah o som é curto Cara Esse comprimento É o mesmo que esse comprimento aqui Só que o volume Que é a altura Ele é menor Entendeu Então assim Como pensa usar o supressor Vai diminuir o ruído Sim Vai diminuir o ruído Tá Ah mas Por que Porque as vezes Você está com Uma sniper E simplesmente O que que acontece Você Atira Numa pessoa Você está lá Fazendo a operação De sniper Só que você Digamos Avançou mais do que deveria Tá Você quis ser aquele sniper De supressão Aquele sniper Ruchador Né Que você vai pra cima E Em determinado E dado Um momento Você vai atirar Em alguém Que só sniper E O inimigo pode estar passando A dois metros De você De distância Você não viu Ele pode estar passando Nas suas costas Você não viu Você atirou O inimigo vai escutar Vai olhar pros lados Se você estiver usando Uma camuflagem De mato O pessoal chama de guile Aí o inimigo Vai ficar procurando Falar Cara tem alguém aqui Mas eu não estou vendo Né Aí realmente Essa questão do supressor E do ruído na arma Tá Por que que eu estou falando isso Porque O supressor Que É desenvolvido Pelo Novrish Pra SS24 E por outras Eu já vou mostrar Outros aqui Eles começam Geralmente Com anéis De Espuma acústica Tá Aqui tá O Novrish Mostrando uma espuma acústica Né Que é da parede E tudo mais Então você vai Né Eu já vou explicar Só que você vai fazer anéis Ó Você Opa Você faz esses anéis Tá Um anel maior Um anel menor Um anel maior Um anel menor Né Você recorta Né Ou pega na máquina Ali Ou pega no estilete Mesmo Faz um triângulo Né Pra você não Provavelmente na mão Você não vai conseguir fazer isso aqui Extremamente redondo Esférico Você vai precisar aqui Cortar um cilindro Afiar Colocar na furadeira Ou usar a mão E ficar girando Assim o cilindro Com esse formato aqui Ou até Um Um tubo de caneta Geralmente não dá Mas tem umas canetinhas Aí que tem mais De 8 milímetros Tá Ou seja Você pega essa espessura Assim Né Da sua caneta Que geralmente é mais fácil Ou até um estilete Cilíndrico Mas é meio difícil Você achar Cortador Cilíndrico Tá Se você coloca assim Cortador Estilete Cilindro Geralmente Você não acha Lâmina Assim Tá É muito problemático Que você não acha Um Cortador aqui Pra você fazer um cilindro Entendeu Geralmente a lâmina É assim É reta E é o que você vai ter hoje Aí Pra sua casa Então assim Né É Cortador Cilindro Pra espuma Né Não acha Entendeu Então começa aí Os primeiros problemas De vocês fazerem Alguma coisa assim Tá Então o que que acontece Existe possibilidade Existe Ah você pode colocar Uma broca Tá aqui Né Pra espuma Cara Que é Furadeira Né Parafusadeira Cara não tem problema Você pode comprar uma broca Você vai usar uma vez só Mas daí você vai ter que comprar Parafusadeira Etc Etc Então Então Os estiletes Eles Então Esse daqui É um dos exemplos Que mais tem nos supressores Que vai na ponta da arma Tá Essa espuminha acústica Cortada Cilindricamente E colocando Vários delas Ficando assim O projeto Dessa maneira Como eu mostrei Aí no vídeo Agora pra vocês Então vocês colocam aqui A rosca Então vem uma Larga Uma mais curta Uma larga Uma mais curta Uma larga Uma mais curta Tá Então aqui Tá o corte Em 3D Deixa eu aumentar aqui Pra ver se fica melhor Pra vocês Mas a princípio É isso Vocês estão vendo ali Então você Vai utilizar Esse Esse supressor Aqui Vai fazer um caseiro Você vai fazer Dessa maneira Tá Você tem que fazer As argolas E colocar um por um E encher Tá Até o final O que o pessoal O que o pessoal usa Cano de plástico PVC Ou até Spray aerosol De desodorante Aerosol Pra fazer O cano Do supressor O cano maior Beleza Então A primeira espuma Aqui É essa A segunda questão É um outro rapaz Aqui que faz Eu vou deixar Esses vídeos Aqui na descrição Tá Se vocês quiserem assistir Ele desmonta Um supressor Aqui Né E ele mostra Exatamente isso daqui O que eu achei Muito da hora Já tá cortado A espuma Só que é uma espuma De espaguete De piscina Tá Então assim É uma espuma De espaguete De piscina Queira vocês Ou não Vou deixar aqui O vídeo Ele mostrando Ele é Abrindo Né E vocês vão ver Que ele É uma unidade Só Pro ar Se dissipar Ali Porque todo Supressor De arma De fogo Né Não de airsoft Ele tem Essa parte Concava Né Tem essa partezinha Aqui Né Você não sabe O concavo Ele faz assim O convexo É o contrário Porque o ar Vai vir daqui Né Vamos mostrar Aqui pra vocês O que acontece O ar Ele vai A bolinha Vai vir daqui Né E vai fazer Isso daqui Entendeu Então o ar Ele vai Simplesmente Vazar por aqui E vai fazer Isso daqui Entendeu Supremendo Então O som O ruído Porque o ar Vai Bater aqui em cima E vai ficar Parado aqui Depois que A Bibi Sai aqui O ar Vem por trás Empurrando ela O ar Ele não chega Passar na Bibi Aqui Ah mas o pessoal Fala Cria um túnel De vento Cara se chegar Chega muito pouco O que dá pra você Fazer o teste Se você quiser Comprovadamente Cara põe o teu dedo Na frente ali E tenta evitar O tiro Ou põe uma borracha Pra você ver Quanto tempo Se o ar vai chegar Antes Daí a hora que você tirar Enfim Veda com uma borracha Pra não lascar teu dedo Num tiro de 500FV De uma sniper A queima a roupa Literalmente Só que assim Por que? Porque você tem que prender Pra o ar não vazar Não façam isso É brincadeira Então o que acontece Esse daqui é um mecanismo Usado em armas de fogo É muito Da hora E aqui Esse rapaz Ele ensina Que você vai cortar um cano Eu vou falar também Da questão Que isso daqui É um cilindro De PU EVA Não é EVA Mas é um cilindro De PU De espaguete De piscina Ele já vem Meio que pronto Nesse formato Aqui cilíndrico Tá É bem interessante Então Cara Eu vou falar disso Que é um dos materiais E tudo mais Eu quero mostrar Que o rapaz Ele fala Sobre o espaguete Que ele vem Dessa maneira Aqui ó O furo Ele vem assim Ah mas isso daqui É uma espuma Olha Eu posso dizer Que cara É um polímero Não chega a ser Uma espuma Chega a ser Um poliestileno E tem diferença Para o poliuretano O poliuretano Ele forma Bolhas Micro bolhas De ar dentro Como se fosse Uma esponja E realmente Vira uma espuma O poliestileno Ele encapsula Essas bolinhas Só que ele não estoura Entendeu Não fica vazado Ele fica Como se fosse Aquele plástico Com bolha Entendeu Ficam micro bolhas De ar aqui dentro Tá Ficam micro bolhas De ar aqui dentro No poliestileno E no poliuretano Essas bolhas De ar Elas estouram Ou seja Vaza Ele não forma Uma película De proteção Né Aqui dentro Ou seja Quando você tem Uma esponja E uma espuma Que o pessoal Fala Uma espuma A espuma Você coloca o líquido E o líquido Atravessa Nessa daqui Que é o espaguete De piscina Não atravessa A água A água Fica ali Retida Entendeu E aí Como se fosse O EVA Ou seja Um é feito De plástico E o outro É feito De polímero Ou de látex Tá Espuma São feitos Desses dois Materiais Beleza Então aqui tem Depois eu vou deixar Se você quiser Ver como é Que o rapaz fez Mas a grande questão É deixar No formato Côncavo Tá Deixar No formato Côncavo Pra que Pra que Quando o ar Bater Ali Ele simplesmente O ar Entra Nessa questão Aqui ele tá fazendo Ao contrário Só cortando Nessa questão Aqui A bolinha Entra nessa direção E sobe Quer dizer A bolinha não O ar Que vem depois Da bolinha E sobe Aqui Entendeu O ar Vem até aqui E faz isso daqui E daí aqui Continua Isso diminui o ruído Sim Foi comprovado Ali pelo ódio Que sim Diminui o ruído Tá Então vamos Aos materiais Tá O primeiro Desses materiais Que você pode utilizar É pra fazer Esse revestimento Interno É a espuma Manta de teflon Ou a tal Da estopa térmica Você pode sim Utilizar essa manta Aqui Aqui a gente tem Uma manta com cola Sabe aquele teflon Que você encontra Em geralmente Jaquetas Ipermeáveis De poliéster Jaquetas de frio Pra você saber Qual que é a textura Geralmente a manta De teflon É dessa maneira Aqui Qual que é a vantagem De você usar Esse tipo De material Bom O preço Ela é fácil Pra você Trabalhar e adicionar Na tua sniper Não precisa fazer Nenhuma bruxaria É tipo Plug and play Ou seja Você coloca E já sai jogando É ergonômico Porque se adapta E ela seca rápido Se caso você virar Molhar ali Entendeu Então essas são as vantagens Qual que é a desvantagem Ela é muito vazada E é ruim Pra questão das cústicas Ela também pode esfarelar Porque ela parece Mais um algodão solto E isso pode se perder Com o tempo E ela não isola Da umidade Tá Mas Se você quiser usar Você usa Isso daí Beleza O segundo material Ali Não menos Dispensável É a esponja Seja esponja Ou bucha De lava louça Ou espuma De pedreiro E tudo mais Que vocês podem Acabar utilizando Ou até Uma esponja Polarizada Mesmo Esponja Esponja Mesmo Estão vendo Aqui No No vídeo Acredito eu Por que não está Mostrando a janela Ah Agora foi Nossa Por algum motivo Congelou A janela Mas enfim Não sei se vocês Viram a primeira A primeira aqui Então Desculpa Seria essa Manta acrílica Aqui Tá Então É uma dela Né A primeira Só pra ficar A fotinha Aqui Aí a segunda É de fato Vocês utilizarem Realmente Uma esponja Claro Vocês vão ter que cortar Algumas já Vem com os vãos Aqui Vocês vão ter que Digamos Fazer o que Você vai cortar Ela Né Você pode cortar Ela aqui E simplesmente Dobrar E fazer o vão Zinho Aqui E fazer os encaixes Ou você já tira Certinho Né A A dimensão Dela Eu Se fosse Vocês Como vocês Conseguem Trabalhar Aqui com duas Né Com uma Planagem Faria Pegaria Tipo Uma esponja E colocaria Uma de frente Para a outra Tiraria A dimensão Do cano De precisão Ou do Né E faria Já o recorte E deixaria Só Ela meio que Quadrada Tá Por que que eu falo isso Vamos aqui Para o Para o Paint Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Se eu fosse vocês Como que eu faria Com essas espumas Né Você coloca Uma espuma Em cima Outra espuma Embaixo E daí Digamos que você Vire ela de frente Para você Você faz um recorte Aqui assim Né Digamos Deixa eu só apagar Aqui Você deixa um buraco Aqui Né Na Na espuma E aqui você faz A mesma coisa Entendeu Aí você pode Simplesmente encaixar Né O cano Isso daqui é como se você Tivesse Imagine aí Use sua imaginação Né Então as espumas Né Daí você Claro Corta ela Na Na dimensão possível Aqui né Para ela caber Dentro do Do cilindro ali De supressão Ou até né Então ela vem Mais ou menos Aqui e tal Né Seria mais ou menos Isso Você imaginando A Ela ali Aí você faz Uma Coloca Você pode também Adicionar aí Um elástico Né Para vedar Mas o cano De precisão Entraria Ou a bolinha Bebê Entraria aqui E seguiria Sua Sua vida Certo Então você vai ter que Fazer aí tipo Uma valeta No meio da esponja Isso é A maneira mais Mais prática Para estar fazendo Essa utilização Beleza Qual que é a questão De você usar A vantagem Se você For utilizar A espuma De lava-louça Bucha Esponja Ou até Isopor Tá A vantagem É o preço Que era extremamente Barato Né É fácil de você Encontrar Tá Ela tem uma Proteção de acústica Tem um bom Acabamento E é durável Não vai esfarelar Nem nada Só que O que é a desvantagem É que você vai Precisar Saber como montar E como recortar Com o estilete Né E se molhar Ou reter Umidade Pode vir a gerar Fungos Tá No seu supressor Ou se você Estiver fazendo Dentro da carenagem Colocar um monte De espuma Ali Para diminuir O ruído Né Ou diminuir A oscilação Ali A vibração Da sua Da sua Sniper Ou da sua Arma em si Né Você saber que Né Pode acontecer Essa situação Bom Depois Da espuma A gente tem aí A nossa queridinha Que é A espuma Já no formato De cilindro Tá Mas isso daqui É espuma Espuma A gente já vai falar Do espaguete Tá Isso daqui É espuma Espuma Então o que acontece Quando você tem Essa espuma Cara Ela já vem Entre aças Pronta Para usar Tá Ela já tem no formato Cilindrico Qual que são as Vantagens dela Ela tem uma boa Proteção acústica Ela tem um acabamento É bom Ela é ergonômica Né Porque ela se adapta Ali ao cano Ao supressor Ou se você quiser Usar internamente Também né Porque muita gente Pode falar assim Cara Eu posso colocar Essa espuma É Né Todas essas espumas Que eu tô falando aqui Ou essas esponjas Você pode colocar É Entre o cano Ao redor do cano De precisão Né Deixa eu mostrar aqui Pode Você pode colocar Entre o cano De precisão E entre O cano Da arma Da carenagem Tá Como vocês não sabem O cano da arma Né É Esse cano aqui Externo Estão vendo aqui O cano externo Tá Que geralmente Daqui Tem mais ou menos 48 centímetros E um gusquebrador É esse cano aqui Tá Então assim Você pode utilizar Dentro ali Porque você vai ter O cano Da arma Opa Ficou meio torto Mas assim Você vai ter o cano Da arma E dentro do cano Da arma Você vai ter O teu cano De 8 milímetros Que é o cano De precisão Tá Pra ficar destacado Então assim Aqui Nessa região Por fora O que você pode fazer Você pode colocar ali A sua esponja Sua espuma Aqui nessa parte Aqui ó Entre o cano Da arma E o cano De precisão Você lembra Que eles vêm Com aqueles anéis Aqui também Estabilizadores Então você pode Até utilizar A espuma Pra ajudar Na estabilização Também Tá Então Isso é bem Interessante É bem legal Nesse formato Cilíndrico Ou não Você pode colocar lá E se virar E fazer as tuas Adaptações Então essa é uma vantagem Tá Agora sim Qual que é A desvantagem dele É que só tem Tamanho único Pelo menos O tamanho Que eu encontrei Em espuma Mesmo Tá Já vamos falar Sobre essa questão No formato Esponja É que é Só 10 cm De diâmetro Tá Aqui no site Tem Tá explicado Aqui ó Você só acha Por 10 cm De diâmetro Entendeu Você não acha Não acha menor Porque geralmente O diâmetro Que você precisa Não é 10 cm Que dá isso daqui Mais ou menos 10 cm Que é o raio Um raio de 10 cm Dá isso daqui Você precisa de algo Do tamanho Mais ou menos De uma moeda De 25 centavos Que seria O total De 3 cm 2 cm Varia muito Do raio Do cano Da sua Sniper Tá Aí você pensa Assim Bom Mas se o cano De precisão Tem 6 mm Né E você vê Aqui os 6 mm É Cara É menos Que 1 cm Mas ele fica Centralizado Ali Aí você pega O cano Da tua Sniper Ele provavelmente Tem O tamanho De uma tampa De garrafa Pet Então você pode Medir O raio Aqui Você vai ver Que você vai Usar só isso Acredito eu Que fica aí na casa Dos 2 a 3 cm Depende de sniper Para sniper Né O diâmetro Do raio Tá Então Provavelmente Você vai conseguir Utilizar aí Fazer uns 3 Né Desse Internamente E na tua Supressão Aqui tem as densidades Se você clica Nesse Nesse Nessa questão Aqui Você vai ver Sobre a questão Das densidades As aplicações Aqui Para que serve Cada densidade Ah Mas É por causa De compressão É por causa De maciez O que que isso Interfere no som Cara Aqui no site Só vai interferir Acredito que nada Né Mas Enfim Sério Tá aqui ó Tipo Nada cara Simples assim Ah mas Né Aí você vai Colocar aí O comprimento Geralmente Ele se vai Acabar utilizando Dependendo da sua Sniper Para fazer um Supressor Silenciador O pessoal usa De 20 A 25 Eu recomendaria 22 cm Então você tem Ali 25 cm Se você quiser Usar dentro Como Abafador Do cano Também Né De De precisão Você pode Somar aí Que o teu cano Tem 49 cm Mais 25 Né Vai dar aí Mais ou menos Mais ou menos Não Vai dar ali É 74 cm Então você pega 75 cm Então né Vai dar já 35 reais Essa é uma outra Desvantagem A questão do preço Né Então assim Além do que Você não conseguir Encontrar Com O diâmetro Menor Você vai precisar Saber montar E recortar Essa Para ficar certinho Né E não desperdiçar Material Que você pode Fazer até 3 Né O preço Também Ele é mais caro Ele não é fácil De encontrar Né Espuma Já com Espuma Em cilindro Para espuma Mesmo E se molhar Ou reter Umidade Pode vir a gerar Fungos Que tem gente Que joga na chuva Tá O nosso próximo E não muito Diferente É o tal Da espuma Flexível Cilíndrica Que Querendo ou não Eu não Com Eu Tá Se você tiver Se vocês comprarem Essa espuma Flexível Em formato De cilindro É Eu não Consegui É Saber Se isso daqui Era espuma Ou era EVA Porque aqui Tá Numa propaganda Da Angel Mix EVA Então eu acho Que isso daqui Pode ser Aquele Espaguete Aquele do vídeo Em cinza Que eu mostrei Para vocês Né Ele já Pode vir Ou não Já Com a furação Porque aqui Eu falei Cara Eu quero Aqui ó Cilindro Flexível Com 2,5 Centímetros Ou seja O raio dele Já tá certo Para utilizar Né Como supressor Talvez ele fique Né Você ajuste ele Tudo mais Mas dá Realmente A entender Né Que Essa Espuma Flexível De 25 Milímetros Sim Tem menor Tenho Tem de 15 Tem de 20 Você escolhe Porque o preço Aqui é por metro Você vai comprar Um metro Isso daqui Você vai pagar 3,20 Mais o frete Então É É muito interessante Só que Como eu falei Eu não sei Olhando pelas fotos Não dá pra Aqui Eu imagino Que isso daqui Não seja Espuma Espuma Que isso daqui Seja feito Daquele espaguete Tá Que é feito Para Piscina Entendeu Por que Que eu digo Isso Porque Quando eu Vou Ali Na questão Do Aqui Também é Outro Cilindro de espuma Né 12 Centímetros 15 Quando eu Vou aqui No google Cadê Deixa eu ver Tá Tô mostrando Já o ouro Pra vocês Aqui Do que eu Vou mostrar Ainda Mas ok Quando eu Tentei Procurar No google Sobre Espuma Cilíndrico Ou Cilíndrica O que Que a gente A gente A gente Acha Espuma E kit Pra berço A gente Aula Rolo Pra berço Né É E não Acha A espuma É Cilindro Pera aí Aqui ó Você acha esses tubos Ou você pode colocar Como tubo Entendeu Você coloca assim ó Tubo de espuma Tubo De espuma Você não acha Como tubo de espuma Entendeu Se você coloca Tubo É Vem como Pra proteção De cama Elástica E a gente Sabe Que né Ou vem como Tubo isolante Elastomérico Entendeu Aí ele vem Como se fosse Uma borracha Ele não parece Que é um tubo De espuma Parece Que é mais A versão Borracha Tá Aqui tá Descrito Aqui A Flexibilidade Mas assim Que nem É um isolante Né Então Tem essa questão Aí também Que ele é o mais Baratinho E ele já vem pronto Pra usar Então assim Seria um dos melhores Aqui aqueles Espaguete de piscina Todos eles Vem desse Forma Cilindro de espuma De polietileno Não é nem Poliuretano Tá Então Como é Polietileno É diferente Entendeu Aqui tem um brinquedo Cilindro de espuma D'água Mas enfim Você pode até Comprar o brinquedo Mas vai gastar mais Né E de novo Parece que Esse cilindro aqui É o mesmo Cilindro dos tubos É Aqui ó Cilindro É sólido Tubo Ó Tubo sólido De EVA E o EVA A gente sabe Que o EVA Ele não é Spoon Ele não é No formato de Espuma De esponja O EVA Ele é mais Um plástico Igual aquele De piscina Esse daqui Também é Espuma de Polietileno Mas a vantagem É que ele Realmente já Vem pronto Entendeu Então Isso é o legal Que esse negócio Aqui ele já Vem pronto Se você quiser Você pode usar Assim mesmo Vários Diâmetros Aqui tem Qual o valor Da espuma Elastomérica Isolamento acústico É um negócio Que eu Quando eu estava Procurando Era muito Difícil de achar Agora Só porque Eu acabei Colocando aqui No google Tubo De espuma Cilíndrico Parece que agora Surgiu E brotou E tem um monte Mas de novo Esse tubo aqui Que vocês estão vendo Ele é Esse preto aqui Ele é De piscina Agora Se você quer Achar um Que seja Ah Aqui tem o de espuma Aqui ó Borracha Elastomérica Tubo de espuma Mas é de borracha Aí teve outro Aqui que era Acústico Cadê Onde está Valor Aqui ó Qual o valor Da espuma Oito metros De espuma Isolante De cobre Não Não é isso Que você quer Você quer Algo que seja Acústico Então Você pode Tentar achar Aqui né Espuma Espuma Elastomérica Isolamento acústico Alto piano Então Existe também Só que Eu achei Mais difícil Encontrar Entendeu Dessa maneira Aqui Eu achei Bem difícil De encontrar Esse tipo De espuma Acústica Que é a próxima Que a gente Já vai falar Mas qual Que é a vantagem De você usar O cilindro Em espaguete Cara Primeiro O preço Vocês viram Ali que é barato Tá Deixa eu voltar Aqui no Cadê No site Vocês viram Que ele Tem o preço Mais baixo De tudo Ele é Praticamente Pronto Para usar E para recortar Você só Tem que encaixar Lá dentro Do teu Supressor E dentro Entre o cano De precisão Plug and play Ele tem uma Boa proteção Acústica Porque ele Não é vazado Ele é Extremamente Durável Tem uma Ergonomia Excelente O isolamento A umidade E ele é fácil De encontrar Qual Que é a Desvantagem Dependendo Do lugar Do local Que você Mora Você pode Pagar um Frete Porque Só achei Comprando Via internet A não ser Que vá Nas casas De armarinho No centro Da sua Cidade E lá Tenha Tá E outra Desvantagem É que ele Não é Tão Poroso Então pode Ser que Seja Necessário Você pegar Prego E furar Ele E fazer Pequenos Furos A não ser Que você Faça O recorte Daquele Vídeo Que eu Mostrei Para você Que é Exatamente Esse Vídeo Aqui Que você Faça Esses Recorte E é claro Com o próprio Prego Você vai Gastando E vai Fazendo Furo Nesse Tipo De Material Então Seria Essa A desvantagem Ele Por ser Muito Selado Tem que Testar Entendeu Pode ser Que ele Precise Fazer Esses Furos E tudo Mais Mas Dos Que eu Vou Recomendar O melhor Material Seria Essa Própria Espuma De Espaguete De Piscina Que No Momento É O Mais O Melhor Na Verdade Aí A gente Vem Para o Próximo Aqui Que É Geralmente A Espuma Acústica Em Cilindro Ou Só A Espuma Por Coincidência Eu Acabei Achando Aqui Tá Essa Espuma Elastomérica Isolamento Acústico Alto De Pinheiros Que é Indicada Para ser Colocamento Que o Programa Não É Ruído E Tal Salas Cadeiras Blá 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 Tá Só Que Assim Pelo Que Eu Vi Você Tem Que Mandar Aqui O Orçamento Para Os Caros Então Essa Espuma No Formato Cilíndrico Dessa Maneira Aqui É Difícil Tá É Bem Difícil Você Achar Querendo Ou Não Eu Realmente Achei Bem Né Acho Que Aqui Nem Tem Só Tem Aqui A Espuma Acústica Aí Antichamas Liza Blá Para Janelas Automotiva Entendeu Não Acha Ela No Formato Cilíndrico Querendo Ou Não Essa Daqui Tá No Formato Cilíndrico Só Que Espuma Acústica No Formato Cilíndrico Espuma Acústica Mesmo É Muito Difícil De Achar É Uma Grande Desvantagem Dela Tá Mas Vamos Falar Assim Qual Que É A Vantagem De Você Estar Utilizando Que Precisar Se Você Não Achar O Tamanho Vai Precisar Saber Montar E Recortar Tá Eu Digo Justamente Isso Por Que Porque Eu Estou Procurando Aqui Essa Espuma Acústica Em Formato Cilíndrico E Realmente Só Acha A Espuma Assim E Daí Você Vai Ter Que Recortar Os Anéis Que Sua Espuma Acústica Tá Então Você Vai Comprar Uma Chapa Dessa Que Tem 50 Centímetros Por 50 Centímetros E Tem 25 Milímetros Que É O Que Já Provavelmente Vai Dar Que Você Vai Ter Que Furar Ela Mas Como Que Eu Vou Furar Isso Daqui Por Isso Que Eu Falei Esse É O Grande X Da Questão Você Consegue Até Deixar Num Formato Ela Você Vai Cortando Com Estileto E Você Consegue Fazer Mas A Partir Do Momento Que Você Precisa Destruir O Meio Dela Passando Algum Tipo De Estileto Curfo Ou Uma Lâmina Para Furação Que Nem Eu Falei Assim Cara Ponta Furadeira Para Espuma Você Pode Usar A De Madeira Olha Eu Não Recomendo Tá Mas É Que Eu Cara Vai Dar Trabalho Porque Você Vai Ter Que Comprar Uma Brocha Ou Uma Broca Broca Quer ver Broca Para Espuma Broca Furar Espuma Aí Vai ser O problema Então O grande Problema De Você Tentar Fazer Furar Espuma Assim É Que Você Só Consegue Furar Espuma Maior Com Esse Tipo Aqui Ferramenta Para Furar Espuma Então Assim Você Só Precisa Desse Bico Aqui Na Verdade Ele É Um Bico Que É Um Cilindro Então Assim É Muito Difícil Você Achar Um Cilindro Para Você Fazer Furação Em Espuma A Não Ser Que Você Entre Lá Nos Acústicos Aqui O Vasador De Aço Você Precisa Ter Esse Tipo Aqui Ah Mas Eu Preciso Que Cara Você Pode Fazer De Plástico E Fazer Uma Adaptação Cilíndrica Assim Para Você Conseguir Furar A Espuma Para Ela Virar Um Tubo Entendeu Ou Realmente Assim Você Coloca Assim Tubo Acústico Tubo Espuma Acústica Elastomérica Que o pessoal Fala Tubo De Espuma Tubo Espungente Elastorêmico Isolante Mas Ele Isola Som Isola Mas Se Você Quiser Uma Espuma Anti Som Que Acústica A Espuma Anti Som Ela Realmente Entre Aspas É Feita De Um Polímero Diferente Até Que Me Provem Ao Contrário Diz A Lenda Que Tem Uma Qualidade Na Espuma Para mim É Tudo Espuma Para mim Mas Espuma Acústica Em O Próximo Material E Não Menos Importante É O Famoso Espuma De Colchão Viscoelástico De Travesseiro Eu Nem Coloquei Foto De No Google Porque Cara Colchão Você Pode Pegar Um Colchão Velho De Algum Lugar Geralmente Nas Ruas Ou Você Tem Um Travesseiro Velho Entendeu Qualquer Uma Assim Você Consegue Pegar Espuma E Pronto Mas Por que Você Está Falando De As Vezes Você Tem Um Colchão Velho Em Casa Que Ele Já Está Esfarelando Ou Um Travesseiro De Viscoelástico Velho E Você Pode Usar A Espuma Disso Só Vai Ter Mais Trabalho Para Recortar Então Esse É Um Outro Tipo De Material Qual Que As Vantagens O Preço É Praticamente De Graça Porque É Uma Espuma De Colchão Ou Um Viscoelástico De Travesseiro Ou Espuma De Travesseiro Reciclável Ou De Reaproveitamento Ou De Outro Item Ah Eu Tenho Espuma Aqui Do Banco Do Banco Da Minha Moto Ah Eu Fiz Aqui Com Espuma Sei Lá Era De Uma Colchonete Vocês Entendem Então Assim É Praticamente Graça Tem Proteção Acústica Tem Uma Boa Ergonomia E O Acabamento É Bom Qual Que É Desvantagem Dependendo Da Sua Região Pode Ser Difícil De Encontrar E Dependendo Do Material Que Você Usou Ah Eu Ali Minha Mãe Tinha Um Travesseiro Já Faz Dez Anos Ou Quinze Anos Um Colchão Ou Meu Pai Ou Um Primo Sei Lá Ou Meu Meu Irmão Mais Novo Meu Irmão Mais Me 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 Fez Urina O Cachorro Urinou Nós Joga Fora Ou Até De Sofá Então Assim Dependendo Do Material Pode Vira Ser Uma Desvantagem Que Ele Pode Esfarelar Tá Outra Questão Também É O Tamanho Você Precisa Saber Fazer O Recorte E Saber Montar Né E Também Se Você Molhar Ou Se Reter Um Pode Vir A Gerar Fungos Nesse Tipo De Material Beleza E Agora Chegando No Último Poliuretano Flexível Vou Deixar O Link Vocês Vêem O Vídeo Lá O Que É Isso Daqui Né Ela Simplesmente É Uma Espuma Que Ela Se Transforma Na Esponja Ou Seja Você Mistura Dois Componentes Você Mistura O Componente A E O Componente B Na Proporção De O Componente A Ele É Um Inteiro E O Componente B É A Metade Ou De Poliuretano Flexível Eles São Dois Líquidos Que Você Vai Precisar Misturar Por Exemplo 50 Gramas Da Parte A E Metade Da Parte B Ou Seja Você Tem 50 Gramas De Um E 25 Gramas Do Outro Tem Que Ser Por Peso Você Vai Ter Que Ter Uma Balança De Precisão Para Fazer Essa Medição Dentro De Um Potinho Ou De Um Saco Plástico Para Em 50 Segundos Ele Já Reagiu E Formou A Esponja De Poliuretano Flexível Tem Que Ser Flexível Cuidado Porque Se Vocês Comprarem Espuma De Expansão Rígida Vai Ferrar Com A Arma De Vocês Entendeu Então Vocês Tem Que Tomar Cuidado Nisso Então Pesquisem Sobre Nesse Tipo De Material Qual É A Vantagem Desse Tipo De Material Tem Uma Excelente Proteção Acústica Se Não Igual As Esponja Acústica O Acabamento É Excelente É Perfeito Porque Você Simples Vai Jogar Algo Líquido Vai Ficar Se Expandindo Ali Dentro Do Molde Entendeu E Cara É Extremamente Ergonômico Ou seja Ele Cabe Onde Você Colocou Líquido Porque Qual Que É A Desvantagem Desse Produto O Preço Dependendo Da Dependendo De Como Você Usar Para Fazer Os Produtos Ele Pode Vir Esfarelar Isso É Um Fato E Para Algumas Pessoas Ele É Complexo Ele Não Chega A ser Difícil De Trabalhar Mas Ele É Complexo Para Você Criar Um Molde Externo Para Desenhar Para Recortar Entendeu Então O que Acontece Com Esse Tipo De Espuma De Poliuretano Flexível Você Tem Lá O Supressor Certo Você Pegou Um Cano Ali Tá E Você Simplesmente Vai Ter Que Ajustar Dentro Desse Cano Um Tubo Tá De Oito Nove Milímetros Tá De nove Milímetros Que Dá Mais ou Menos Aí Talvez Uma Canetinha Daquelas Grossas Assim Que Você Pode Se Usar Ou Você Compra Realmente Um Cano Né Eu Não Sei Se De Nove Milímetros Não Precisa Ser De Aço Né Cara É Água Vamos Por Aqui Só Para Você Tirar O Molde Tá Então Assim Ó Aqui Meio Que Nem Tem Na Verdade Né Mas Enfim Atacado Nove Milímetros Compre Agora O Melhor Nove Milímetros Bongo Água Onde Tem Mais Porque Ele É Um Cano Que Vai Ser Maior Assim Sabe Canos Para Água Fria Tem Aqui Na Leroy Merlin Só Que Assim Cara Como Ele É Um Tubo Né Um Tubo Na Verdade Cano Nove Milímetros É Muito Difícil Você Achar Essa Milimetragem De Nove Milímetros Essa É Ou Até Um Centímetro É Muito Difícil De Você Achar Realmente Uma Mangueira Né Ou É Vamos Colocar Aqui Mangueira Mangueira Porque Assim Ela É Uma Mangueira Pequena Você Só Aqui Beleza Mangueira De Silicone De Nove 9.5 Ó Não Precisa Ser De Três Métros Você Precisa Sei Lá De Um Métro Cinquenta Para Você Tirar O Molde E Recortar Mas Assim Essas Mangueiras Aqui Mangueira De Nove Milímetros De Água Tá Essas Mangueirinhas Aqui Aqui Tem O Kit De R$500 Mas Enfim Né Para Você Tirar O Molde Porque Às Vezes Você Não Quer Passar Esse Produto Já Direto Dentro Do Seu Cano De Precisão Etc Por Que Eu Falei Que Ele É Trabalhoso Você Trabalhar Com O Poliuretano Dessa Maneira Ele É Trabalhoso Porque Vamos Mostrar Aqui Se Você Aqui Tá O Opa Vamos Lá Aqui Tá O Teu Cano Da Arma Certo Aí O Mais Fino Geralmente É 6 Milímetros E O Cano Externo Então Tá Aqui O O que Acontece Você Tem Que Vedar Com Papel E Fita Adesiva Por Favor Vede Essa Parte Aqui Deixa Eu Aumentar Aqui Vamos Lá Vamos Lá Esse Daqui É Teu Cano De Precisão Cara Vede Essa Ponta Aqui Do Cano E Essa Ponta Aqui Tá Aqui Provavelmente Vai Ter Lá No cano De Precisão Ele Sempre Tem Aquele Ajuste De Nível Do Cilindro Dentro Do Cano Aí O que Você Vai Fazer Você Vai Ter Que Colocar Aquele Copinho Líquido Quando Você Fizer Essa Questão Aqui Esse Cano Aqui Não Vai Ser O Cano Da Sua Arma Tá Você Vai Ter Que Pegar Comprar Um Cano Externo O tamanho Menor Que Que Cano De Precisão Da Sua Arma Porque Pra Você Não Entupir Ele Cara Sério Sele Ele Antes Pra Evitar Qualquer Cara Se Cair Aqui Dentro Mano Já Perdeu A Precisão Vai Dar B.O. Vai Sujar Então Assim Você Vai Vedar Essa Parte Do Seu Cano E Vai Vedar Essa Parte Aqui Quando Você Fez Isso Beleza Aí Você Tem Que Ter O Regulador Porque Assim Se Você Tem O Cano Aqui E O Teu Cano De Precisão Tá Aqui Ele Não Pode Ficar Igual O Desenho Aqui Ele Não Pode Ficar torto Você Tem Que Fazer Um Negócio Onde Seja Assim Tem Que Ser Um Negócio Assim Não Pode Ficar Aqui Não Pode Ficar Assim Tem Que Ficar O Máximo Possível Dessa Maneira Não Precisa Ser Perfeito Por Porque Porque O Próprio Molde Quando Você For Jogar Você Vai Jogar Aqui Dentro O Poliuretano Flexível Você Vai Jogar Aqui Dentro Essa Espuma Líquida Esses Dois Reagentes Tem Que Ser Rápido Você Tem 50 Segundos Até Ele Virar Um Creme Existe Vou Deixar Link Na Descrição Também Existe Aqui Os Vídeos Não É Esse Cadê O Vídeo Agora Espuma De Poliuretano Flexível E Existe Também No Formato De Spray Aqui O Rapaz Ele Fez Num Copo E Olha Que Interessante Ele Fez Num Copo Então Assim A Espuma Vai Se Expandindo Essa Espuma Aqui Está Líquida E Ela Vai Se Expandindo Entre O Cano De Precisão E Vai Tomando O Formato Vai Tomando O Molde Então Essa Daqui É Uma Você Tem Que Saber Que Vai Se Transformar Em Uma Esponja E Uma Espuma Depois De Dois Minutos Mas O Ideal Tempo De Cura É 24 Horas Mas Com Dez Minutos Ó O Cara Já Tá Mexendo Já Tá Pegando Ali E O Que 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 Fale Que Ela É Problemático Que A Desvantagem Dela É Que Ela Esfarela Ela Não Fica Perfeita Tão Vendo O Produtinho Aqui Ele Fica Assim Ele Vai Ficar Com Algumas Ranhuras Assim Eu Acho Assim Tão Vendo Aqui Ele Vai Sair Aqui Depois Se Você Quiser Passar Uma Lixa Fica A Seu Critério Então Esse Defeito Que Esse Produto Ele Meio Que Esfarela Mas Se Você Quiser Fica Por Sua Conta E Risco Fazer Utilização Só Que Dá Mais Trabalho Entendeu Então Esse É Um Tipo De Material Para Você Fazer Utilização Bom Galera Eu Falei Que O Vídeo Ia Ficar Grande Gigante Eu Ia Contar Mais Uma História Referente A Essa Questão Que Eu Não De Piscina E A Espuma Acústica Se Vocês Gostam De Trabalhar Com Isso Tentem A Espuma Cilíndrica Espuma Acústica Em Formato De Cilindro E Não Essa Espuma Que É Espuma Mesmo Em Cilindro Porque Eu Acho Que Isso Da Que Você Vai Ter Que Cortar Se For Para Cortar Alguma Coisa Quadrada Já Corta Ou Até Espuma Assim Faz Um Teste Cano De PVC Aí Você Tira O Molde Certinho E Você Consegue Fabricar Tuas Próprias Espumas Ou Até Tirar Exatamente Com O Diâmetro Certo E Tudo Mais Mas Minha Recomendação Assim Cara Que É Um Negócio Que Entre Aspas Entre Aças É Mais Tubo De EVA Ou De PVC Que Nem Eu Fale Para Vocês É Um Tubo 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 Espuma EVA Ou PVC Tipo Se Acha Os Montes Só Que Analibaba Então Assim Ah Tubo De Espuma EVA Né Você Vai Procurar No Mercado Livre É Problemático Entendeu Então Fica Aí A Dica Dos Materiais Para Você Se Você Gostou Deixa O Like Se Você Não Gostou Coloca Nos Comentários Se Vocês Chegaram A Fazer Alguma Coisa Desse Gênero E Se Diminuiu Ou Não Valendo Lembrar Que Diminui Quantos Porcento Até Cara Eu Acredito Que Até Uns Trinta Porcento Do Ruído A Cima De De Dez Métros A Pessoa Realmente Pode Não É Escutar Certo Então Assim A Flexível Auto Extingui De Células São Fechadas Não É Aberta Que Nem É Porque É Polietileno De Baixa Densidade É Aqui Rainhões Choque Para Produções Possui Marinha de Produção Para Brinquedos Blá 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 Assim Não Precisa Comprar Nada De Marca O Difícil É Só Que O Tubo De Polietileno É Difícil Você A Com A Milimetragem Que Você Quer Porque Depois Você Vai Precisar Furar Isso Entendeu Então Procurei Espuma Elastomérica Dá Para Fazer Com Esse Tipo De Espuma Assim Que Auto Adesivo Cara Dá Não Tem Problema Entendeu Mas Tem Gente Que Não Gosta É Tipo Aqui É Espuma Mas Tem Gente Que Não Gosta Porque Você Vai Precisar Cortar Vai Precisar Furar Entendeu Aí Aqui Bom Isolamento 35 Decibéis Ou Ou seja É 50% Porque Eu vejo O teste De bebê O pessoal Pega 75 Decibéis 65 Decibéis Faz Milagre Não Não Faz Milagre Isso Eu quero Deixar Extremamente Claro Para Vocês Que Não Faz Milagre Tá Diminui O volume Diminui A pessoa Fica Falando Pô Da onde Que Vem O tiro E Quando Você Tá Em Um Lugar Onde Todo Mundo Tá Dando Tiro Todo Mundo Tá Cara Muitas Vezes Confunde Entendeu Se a pessoa Não Tiver A pessoa Às vezes Está Muito Distraída Eu já Vi Vários Vídeos Onde A pessoa Está Extremamente Distraída E A pessoa Fica Procurando Assim Os Tiro E Não Sabe Onde Vem Tá Lembrando Que Elastomério Ó Vazador Furador Ó Vazador Furador De couro Borracha EVA E Filtro Ó Aqui Ó Isso Aqui É O Legal Furador Várias Circulares Outros Formatos Para Perfurar Ó Então A chama E O Tal Do Furador Que Eu Quero Mostrar Para Vocês É Esse Bendito Aqui Ó Vazador Furador Cor Então Eu Vou Até Anotar O nome De Isso Daqui Se Algum Dia Eu Precisa Fazer Vou Deixar Anotado Aqui Cara É Furador O nome De Isso Daqui Furador Vazador Vou Deixar O Link Porque Cara Estava Muito Difícil Deixar Só Que Assim Ele Vocês Tem Que Entender Que Ele Tem Né Uma Um Tamanho Tá Vendo Aqui Ó Eu Não Sei Se Aqui Vai Ter O Tamanho Deles Mas Parece Que É 10 Centímetros Entendeu Então O que Acontece Como É Espuma Você Tem Que Furando Você Consegue Ir Enrugando Ela Já Se Você Pegar Aqueles Espaguete Para Furar Cara Você Fizer A Utilização Não Não Funciona Tá Então Assim Aqui De novo Tem Que O Formato De Tubo Você Pode Comprar Cara Comprou Pronto Só Que Assim É Difícil Deixar Porque Central Você Só Quer Um Pedaço Entendeu Assim Tubo Espuma Da E Preço Entendeu Aí Você Vai Achar Que Vários Tubo Aí Você Vai Colocar Tubo De Centímetros Na Verdade É 250 Né É 25 Né Que Dá 2 Centímetros E Meio Né É Se não me Engano Acho Que É Isso Aí Eu Que Tem Saiba Mais Sobre A Espuma Mas Não Tenho Tipo Você Não Encontra Tubo Esponjoso Esponjoso Né Vara Vara De 2 Metros De 25 Milímetros Né Compre Agora Aí Ó Já Achou Tá vendo Tubo Esponjoso Cinza Vara De 2 Metros Cara Você Vai Comprar 2 Metros Mas Vai Pagar 2 90 Entendeu Num tubão Ali Entende Então Assim Pode Colocar Como Tubo Esponjoso Pode Colocar Como Vem Assim Rolado Pode Colocar Assim Um Quarto Também Que Depende Do Para Que Você Quer Mas Ou Você Acha Como Cilindro Ou Você Acha Como Tubo É Mais Fácil Colocar Tubo Cara Mais Ou Menos Entendeu Tubo De Espuma Vamos Ver Se Acha Aqui Materiais De Construção Pode Ter O Tubo Você Vai Ter Que Né Não Já Não Teve Tubo De Descarga Já Não Tem Então Assim Vocês Podem Comprar Perfil Tubo De Alumínio Dois Métros Ó Vinte Quatro Milímetros Né Tem Seis Milímetros O Cano Então Vinte Quatro Vai Ser Um Negócio Maior Tá Então Assim Você Vê Pelo Preço Se Você Quiser Isso Daqui Como Molde Então É Isso Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Né Vou Deixar Vocês Aí E Outras Questões Às Vezes Que Vocês Podem Tá Querendo Fazer Ou Falar Ou Tentar Explicar Referente A Questão Da Acústica De Snipers Que Fazem Barulho Vocês Que Tem Posse Aí Se Faz Barulho E Se Com Essa Esponja Colocar Realmente A Esponja Para Evitar Vibração Ou Colocar Espuma Né Que Vocês Compram Em Casa Da Armaria Você Chega E Fala Cara O Que Vocês Tem De Espuma Aqui Né Que É Aquela Espuma De Elastômero Sabe Aquela Porque Essa De Piscina É Muito Filtro De Espuma Entendeu Você Comprar Um Filtro Ou Realmente Você Comprar Várias Espumas Esponja De Lava Luz E Coloca Na Sua Arma Ali Porque É Para Evitar A Vibração Só Que Às Vezes Elas São Muito Mole Elas Tem Uma densidade Menor Mas Quem É Querer Colocar Uma Espuma Acústica Comprar Os Quadrados De Espuma Acústica Antichamas Sete E Pouco Ah Mas Ela Tem Esse Formato Feio Cara Paciência Você Vai Cortar Um Azar Entendeu Sabe Dane-se Sabe Mas Aqui É 30 Milímetros Ou Seja São 3 Centímetros Né Você Vai Comprar Um 50 Por 50 Daí Você Vai Cortar Entendeu Aí Você Coloca Espuma Ah Mas Eu Vou Pagar 7 60 Não Tem Problema Tá Então Assim Você Pode Comprar Duas Peças Três Peças Eu Nem Sei Se Isso Existe Ainda Não Sei Se É Por Eu Não Sei Se É Por Quantidade Mas Então Aqui Eu Não Sei Se É Só Uma É Só Uma Chapa Não Sei Não Tem A Quantidade Eu Adoro Quando Não Tem Quantidade Para Colocar Entendeu Mas Aqui É Um Kit De 16 Provavelmente Essa Daqui É Uma Só Essa Daqui Não Sei Por Que Tá Mais Caro Mas Enfim São Lugares Diferentes Que As Pessoas Faz Mas Está Aí Então Assim Se Você Comprar A Espuma Acústica Você Vai A Por Preço Barato É Só Vocês Procurarem Né Nossa Fibra Siliconada Nada Bem Bom Enfim Aqui Está Com Desconto Mais A Espuma 50 Por 50 Né É Algo Interessante Espuma Acústica Espuma Acústica Preço Ah Eles Vendem Aqui Por Seis E Pouco Mais Entendeu Então Aqui Quantas Vai Não Diz Esse É Um Dos Grandes Problemas A Pessoa Fala Espuma Acústica Falsa Sem Chanfro Poros Fechados E Amarelo Em Um Mês Espuma Verdadeira O Chanfro Fica Nas Bordas Poros São Abertos Laude Gráfico Absorção Empresa Acústica 20 Anos Ah Tá É Que Tem As Falsa E Tem A Verdadeira Então Esse Cara Que Diz Que Vende A Verdadeira Né Mas Provavelmente Ela Tem Algum Polímero Então Assim Se Vocês É Aqui Tem Cinco Placas Vocês Vão Usar Quatro Vocês Vão Pagar Mais Menos 28 Reais Entendeu Aqui São Quatro Né Aí Vocês Vão Ter Que Ver Se É Verdadeiro Ou Não Porque Todo Mundo Utiliza As Mesmas Fotos Tá Então É BO E É Problema Mas Acho Que É O Mesmo Vendedor Né Itapevi São Paulo Itapevi É O Mesmo Vendedor Só Que Ele Fez Um Com Quatro Placas E Essa Daqui Tem Dois Centímetros Né De Tamanho Ali Mas Enfim Você Vai Colocar Isso Daqui Para Preencher Senão Vai Ligar Para A Quantidade De Centímetros Que Você Quiser Dá Para Colocar Com Dupla Face Nela Por Dentro Assim Da Carinagem Da Sniper Dá Cara Fique A Se Se Vocês Não Gostarem Vocês Vão Ter Essa Daqui Só Que Essa Daqui Você Vai Ter Que Deixar O Quadrado Mesmo E Fazer Um Molde Melhor Né Ou Digamos Recortar Os Anéis Assim Que Nem Tinha Do Novrish Ali Vocês Vão Ter Que Fazer Vários Vários Anéis Assim Se Vocês Comprarem Espuma E Quiserem Colocar O Supressor De Espuma Vocês Vão Esses Anéis Igual Tá Mostrando Aqui No Projeto Aqui São Vários Anéis Que Ele Fez Um A Um Colocado Daí Vocês Vão Ter Que Cortar E Os Cinquenta Cara Se Você Quer Um Negócio Bem Feito Aí Você Experimenta Fazer Isso Aí O Novrish Nesse Vídeo Aqui Ele Faz O Teste De Tiro Uma Com Supressão E Uma Sem Vou Lá Para Vocês O Som É Mais Curto O Barulho É Menor Entendeu Que Nem Eu Tinha Mostrado Nessa Questão Aqui Onde O Rapaz Ele Gravou Aqui Os Decibéis Aqui No Programa Então Vale A pena O Investimento E A dor De Cabeça E Fazer Um Trabalho Artesanal Cara Para Você Que Gosta Vale A pena Então Compra Ali A Chapa Acústica Faz Com Cano De PVC Lá Cara Cano PVC De Eu Não Lembro Não É De 20 Centímetros É De Eu Não Sei Qual O Tamo Do Cano Cano M24 Peraí Cano Por que Que Não Tá Digitando Cano Não Tá Digitando Sei Ué Será Que M24 Ó Meu teclado Tá Zoado Mano É Cano M24 Modify Não É O cano De Precisão Não É Cano Externo Entendeu Porque O cano É Externo Aqui Não É O cano De Precisão Tá Mas O Comprimento Enfim É 485 Mas Provavelmente Você Comprou Um De 49 Só Que Não É Ele Tem 6 Milímetros Mas Eu Quero O cano Externo Ou Até Que Algo Interessante Adaptador Para Silenciador Com Base No Tamanho Do Adaptador Ó Rosca Interna 18 Milímetros Então É Bem Provável Que O cano Em Si Seja De 20 Milímetros Ou De 25 Milímetros Porque É O Padrão É Isso É Um Fato Então Assim É Cano Modify SF 25 Milímetros Vamos Ver Muito Provavelmente O cano Externo Vocês Meçam Aí Pra Gente Porque Manual Não Diz Nada Dá Uma Raiva Quando Não Diz Nada Cara Mas Enfim Ou Pode Ser 2 Milímetros Não Sei Já Que A Rosca Menor Né Cano De Precisão Não Tem Imagens Porque Você Tem Aqui Qual É O Tamanho Ou Pode Perguntar Assim Tamanho De Cano Externo Sniper Porque Ele é Um Cano Com Cano Externo Ó Esse Aqui Vamos Ver Se tem O Diâmetro Do Bendito Só O Cano É 400 Rés Mas Não Tem O Diâmetro Mas É Isso Daqui Que Eu Quero Mostrar Para Vocês Tá É O Cano Externo Mas Não Diz Cano Interno Tá Mas Isso É A Distância A Não Ser Que Seja Realmente 4 Centímetros Mas Seria Muito Grande Daí Aqui Tem 300 Pode Ser Aqui É Os 3 Centímetros Né Ó Não Mas Aqui É A Distância Por Milimetragem Resumido Não Tem O Americano Por Exame Patentes Triste Saber Que Não Tem Vou Colocar Assim Size Externo Bar Size Ah É De 25 Polegadas Ó Mas Enfim A Raio Quando Não Tenho Só Tem O Tamanho Não Tem A Milimetragem Mas Enfim Cara Se Esse Se Essa Ponta Aqui Do Cano É 1,8 Quer Dê São 180 Milímetros Que Dá Um Centímetro Muito Provavelmente Esse Daqui Tem Dois Entendeu Tem Dois E Meio Então Provavelmente Vai Dar Certo Mas Enfim Acho que Eu posso Colocar Aqui Size Size External Externo Barrel Vamos Ver Ai Mano Vem Inters Ainda Out Barrel Length 24 Inters Ai Ai 24 Inters Tem Que Aqui Não Não É O Tamanho Não É A Orgura Aqui Caramba Bom Enfim Resumido Não Tem Também Mas Deve Ser Aí Realmente Os Dois Centímetros E Meio Três Cara Não Deve Ser Mais Do Que Isso Então Deve Ter Alguns Víde Que Se Implemento Pessoal Compra Cano De PVC Cano PVC De 25 Milímetros Daí Licha Bem Ou Já Tem Essa Questão Aqui Que É Maior Se Você Quiser Aqui Tem Essa Você Pode Comprar Só Essa Ponta Abaloada Derretida No Caso Geralmente Tem Isso Daqui Que É Maior Mas O Caneteiro É De Acordo Ou Você Pode Pegar Um De 30 Milímetros Que São De 30 Centímetros Né Aqui Tem Os Tamanhos 15 E Tal Feito Nesse Comprimento De 75 100 Milímetros Que Seriam 10 Centímetros 150 Não Um Qual Menor Cano De PVC Por 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 Milimetragem 3 Quarto E 1 Que Daí Daria 32 Porque O que Que Acontece Quando Você Tem Você Vai Pegar Um Cano De 32 De Uma Polegada Que Pedreiro Sempre Pede Você Vai Precisar Digamos Vai Ter Vamos Desenhar De Volta Se Você Quiser Fazer O Supressor Que Agora A Supressor Está Aqui Essa É A Boca Do Supressor Ele Precisa Ser Maior E O Seu Cano Externo Da Arma Vai Ser Isso Daqui Entendeu Então Você Vai Ter Que Ter Um Supressor Que Ele Fique Para Fora Da Rosca Da Arma Isso É Meio Básico Que Nem Aqui Vamos Ver Se A Nessa Parte Aqui O Diâmetro Nessa Parte Aqui Do Cano Vocês Vê Que O Cano O Supressor Vem Até Aqui A Distância Do Supressor É Essa Distância Aqui E A Distância Do Cano Da Arma É Menor É Como Se O Supressor Fosse Desse Tamanho E O Cano Da Arma Fosse Desse Ou Se Tem Uma Diferença Aqui Do Supressor Pro Cano Da Arma Em Si Então Você Tem Que Ter Essa Questão Dá Pra Ser Idêntico E Ficar Só Um Pouquinho Que Nessa Aqui Dá Não Tem Problema Nenhum É A Mesma Coisa Acho Que Aqui Ele Fala Sobre O Barulho E Eu Vou Deixar Também Essa Parte Do Vídeo Mas Eu Não Senti Muita Diferença Deixa Ver Ó Sem Supressor E Com Supressor Então Sem Supressor Com Supressor Fica Muito Baixo Então Assim Momento Do Vídeo Dele 3 13 Cara É Muito Baixo 3 10 Começa Então Assim É Bem Baixo Diminui Ali Dá Pra Entender Mas Cara É Um Vídeo Talvez Ele Tenha Feito Alguma Coisa Diferente Enfim Fica Aí A Critério De Vocês Tá Eu Vou Finalizando Vídeo Por Aqui Eu Falei Era Um Vídeo Bem Longo Então Vocês Conseguem Medir E Pedir O Tubo De PVC Tamanho 22 Centímetros Ser Ideal Até 25 No Máximo Não Precisa Ser Supressor Gigante Supressor Size SS G24 Se eu não me engano A dele Acho que tem 26 Eu não lembro O tamanho O size Do Supressor Ah Tem 22 Aí De Diâmetro Tem 40 Tá Vendo Então Provavelmente As armas Tem 30 Milímetros Né Então Provavelmente É isso Supressor De 40 Com O tamanho De 22 Né Esse Daqui É O Diâmetro Finalmente Consegui Achar Porque É Parecido O Diâmetro Do Cano Então Vou Colocar Todas Essas Informações Aí Pra Vocês Eu não Lembro O que É Tread Traduzir Aqui É Tread É Filma Filma De 14 Ah Filma 14 Milímetros Provavelmente É o tamanho Da abertura Do Buraco Né Eu Ver que Tread Era Filma Não Faz Sentido Linha Filma Deve Ser Por Acaso Do Filamento Que É O Tamanho Do Buraco Né Mas Eu Vou Deixar Essa Daqui Pra Vocês Terem Como Base Porque Algo Que Realmente Funcionou Tá Então Vocês Podem Criar Um Cano Com 22 Centímetro Ou 25 E Ter Como Base Um Diâmetro De 40 Milímetros Né Que Seria Ali Mais De Uma Polegada Na Questão Dos Canos Né Cadê O Cano Aqui Tem Cano De Uma Polegada São 32 Diâmetros Então Você Precisa De Um Cano De 40 É 40 De Diâmetro Você Vai Pegar Uma Polegada E Um Quarto Que É O Diâmetro Externo E Diâmetro Nominal Que É A Parte De Dentro Porque Ele Tem Uma Espessura De 2 4 Milímetros Ou Seja Tem Uma Espessura Que A Bordinha Do Cano Beleza Então É Isso Curta Compartilha Se Inscreve No